Galera, eu não sei como iniciar esse vídeo não, viu? Eu tô aqui com a nova madrugue, acho que eu tô vestido de Guga, galera, não. Eu tô vestido de outro coetano, eu creio que tá aí na thumb. E vamos jogar hoje com o MC Guga. Hoje, galera, nesse vídeo vamos jogar com o novo... O novo... O novo creator é MC Gugu. Meu Deus. E pra galera, eu vi aqui que esse é o novo creator. Eu não consigo parar de rir, galera, pelo amor de Deus. Que nome mais engraçado. Que nome mais engraçado. É MC Gugu, galera. Aqui, ó. Ele tá bem aqui junto com outro creator, que é o Pou. Mas hoje vamos focar primeiramente no MC Gugu. Ele fazia músicas. Antigamente ele fazia músicas. E agora ele passou a jogar... E agora a gente passou a jogar PK-XD, galera. Tipo que... Ah, que eu pudo. Nada demais, né? Vamos ver aqui que eu vi que ele tá na craze run, que eu tô telando a live dele. O novo creator. MC Gugu. Sensacional. Nossa, velho. É só eu pra fazer essas coisas, mano. E vamos jogar com o novo creator, tá? Não é outro creator que mudou o nome, não. Tá, gente? É novo. É o MC Gugu. E ver como tá falando as tardes. Antigamente ele fazia músicas. E ele começou a falar. Sou PK-XD gravado. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Oi, tá aqui. Aqui, MC Gugu. Galera. O novo creator. Que nome mais engraçado. O novo creator. MC Gugu. Aqui, ó. O puto também. Enfim, eu não vou até tirar mais fotos. Eu tirei foto com o MC Gugu. Ele fazia músicas. E aí começaram os critos. Ele fala sobre o PK-XD. Ele fez uma música de PK-XD. Começou a gravar, fazer live. Até como não rir. Meu Deus do céu. Será que vai me notar o MC Gugu que eu tô aqui? Eu sou sósia dele. Meu Deus do céu. É que eu não rir. MC Gugu. E o vídeo... Até fiquei um pouco... Só a frente de mim. Hoje nós vamos jogar com o rei. Na Crazy Girl. Vamos ver o que vai ser. Mas eu não vou desse aqui, não. Eu vou pegar minha outra armadura, galera. Eu vou fazer o bug em Sininho. E hoje eu vou de Brunot. É isso aí, Duane. É isso aí como se faz. Você vai de Brunot. Agora vamos ver se o MC Gugu... Ser o MC Gugu é bom na coisa. Nossa, eu tô chorando de rir, velho. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Tá passando a interportar porque é difícil. Mas ele é famoso. Ele fazia música. Estou falando que é a verdade. Pode acreditar, velho. Fazia música. Vamos ver como é que eu vou me sair na Crazy Girl. O MC Gugu não fez. Olha que tristeza o MC Gugu. MC Gugu. Adiciona ele aí na sua lista de amigos ou na UNI. MC Gugu. Hashtag 007. Hoje vamos visitar a casa dele agora, galera. Já já fiz. Eu tô tendo a live daí, galera. Esse vídeo aqui é pura zoeira, tá, galera? Se inscreva nesse canal se quiser mais. Que eu modifique algum YouTube. Bom, eu vou falar a verdade agora. MC Gugu. Na verdade é o Guter. Guter, hashtag 007. Ele só mudou porque eu pedi pra mudar. Nem combinado. Ele nem sabe que eu tô gravando. Vocês devem nem saber que eu existo. E bom, eu tô aqui de Brunot. É isso aqui, galera. Que é o Brunot. Isso é verdade, galera. Eu sou o Brunot. Não, minha voz é muito fina pra cima. Vamos visitar a casa do MC Gugu. Então é muito engraçado. Olha, terminou. Nossa, tem mais lá que é o MC Gugu. Nossa. Putz. Cara, acredito. Mas não tem tanta coisa assim, não. Tem esses móveis. Que eu não entendo esses móveis. Por quê? Porque ainda nem compre. Eu fiz vídeo sobre transvaliação e nem quero fazer. Porque todo mundo já fez, né? Peter Toll já fez. Então eu não faço. Meu Deus do céu, velho. Eu tô rindo até agora. Você colocou uma coisa lá em cima? Não tem molhado, galera. Como faz pra poder dar uma olhada? Faça isso aqui, ó. É o que é o hacker. Tô pegando isso aqui, não. É isso aqui, ó. E agora, frau. Deixa eu ver se eu divulgou alguma coisa aqui. Já assinei esse banco. Tá no meu canal aí, velho. Você vê aí se eu divulgou alguma coisa aqui. E não. Agora, como foi pra poder sair? Assim, ó. Aqui é o Brunos, galera. Que não é o Brunos, não. Tá aqui. Aqui é o Ovelinos. Vamos subir na torre. Vamos. Não. Vamos ver a casa do Pudon. Vamos ver. Vamos entrar por cima mesmo. Não tô nem aí. A casa é dele. Que se vir ele cria aí. Então eu não. O Brunos, gente, é nosso parceiro aqui, né, galera? Nosso é parceiro dos criadores, né? Putz. Tá pior que o Guter. Feito bem. Não colocou nada. Ah, tá bem aqui, né? Também tem que olhar tudo, né? De falar. De falar. Colocar nos pés. Advistáios. Advistilos. Aqui. E, galera, vou contar a história de onde surgiu o MC Gugu. Na verdade, eu não. O Brunos. O Brunos foi contar de que surgiu esse nome. Então, galera, o nome... Não, não consigo não. Deixa eu voltar pra eu mesmo aqui, ó. Eu mesmo. As coisas passam na rua. E o nome MC Gugu surgiu da live. Porque hoje mesmo o Guter jogando está fazendo live. Aí eu mandei lá um subjeto. Você podia mudar seu nome pra MC Gugu. E ele mudou quando padeu 200 likes. Porque foi a meta. Ele bateu e eu tô aqui grávido. Ele nem deve estar salpendo. Velho. Essa é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, mano. Deixa nos comentários se você gostou desse vídeo. Eu vou tentar fazer o maior possível pra ele ver esse vídeo. O que aconteceu? É um novo create, galera. Adicione. MC Gugu hashtag 000, galera. Ó, adicione. Ó, adicione. Ó, adicione. Ó, adicione. Ó, adicione. Ó, adicione.